Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha super legal desse olhinho de unicórnio, farsalho de unicórnio caseiro, muito fácil de fazer, gente e que dá um glow maravilhoso na pele e eu tô sem iluminador aqui, ó Tá super fácil o ingrediente que a gente tem em casa mesmo, tá? Se você quiser conferir é só continuar assistindo e vamos lá começar Então nós vamos precisar de óleo, algum óleo corporal que você tem em casa óleo de banho, eu tô usando esse da Avon que ele tem cheirinho de morango e chocolate então é bem gostoso e você vai precisar de algum potinho, eu peguei esse de conta gotas que eu tinha mas se você não tiver pode colocar em algum outro potinho que você consiga usar e aí é da sua preferência, os pigmentos e iluminadores eu peguei esse que é mais rosinha e tem os reflexos dourados esse também é tipo um rose gold da Max Love e também peguei esse iluminador da Belly Angel que ele faz toda a diferença pra deixar aquele glow dourado, sabe? Então eu peguei e coloquei um pouco de óleo nesse recipiente a quantidade de óleo e a quantidade de produto que você quer então eu fiz um pouquinho pra depois fazer mais então eu coloquei nesse recipiente e também raspei, gente que tristeza essa hora, mas a gente supera raspei um pouco do meu iluminador da Belly Angel porque ele é como se fosse a base mesmo mais douradinha com aquele glow bonito e aí coloquei umas duas espátulas de cada iluminador mas você vai dosando e coloca a quantidade que você acha melhor é porque eu não queria que ficasse muito gliterinado pra não deixar muito brilho, brilho mesmo, purina na pele então eu coloquei duas espátulas mais ou menos de cada um deles e aí é só você misturar tudo, gente mexe bem pra tudo incorporar apesar que sempre quando você for usar esse produtinho você vai ter que sacudir, tá? porque o brilho para embaixo senão você vai acabar usando só óleo então é bem legal você sacudir sempre e ficou assim, gente testei pra vocês verem, ó quando mexe ele dá um glow super bonito mais dourado, champanhe e ó, gente, essa foi a cor que eu quis mais rosadinha pra ficar bem unicórnio mesmo coloquei tudo no meu conta-gotas e agora é só a gente usar olha que lindo que ficou, gente ficou uma cor bem rose gold como eu queria mesmo, tá? mas se você não quiser tão rosinha você coloca menos pigmento rosa e mais pigmento dourado ou prata o branquinho mas eu amei, gente a cor ficou linda, linda e agora eu vou testar na mão pra vocês verem olha as gotinhas, gente ai, socorro! muito rica só que não e eu mostrei pra vocês verem aí mas eu não sei se deu pra captar eles ficam com umas micropartículas de glitter no rosto sabe? nada exagerado que é como eu queria então eu sacudi pra gente usar e olha aí, gente que lindo, lindo, lindo então sacode bem pra misturar todo o glitter com esse óleo na hora que você for usar e aí apliquei, gente no rosto deixei escorrer e me senti a Mari Maria, né? então, gente olha ficou super linda só espalhei com as mãos mesmo e aí eu vou fazer uma make rápida, tá? vou adiantar bem o vídeo só pra vocês verem o resultado final que com base pó e tudo corretivo mesmo assim ainda fica aquele glow aquela pele de rica, tá? lógico que não é igual ao original, né, gente? mas quebra um galhão e fica lindo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, enche de like esse vídeo aqui pra trazer um próximo vídeo, assim, quem sabe, né? E é isso, gente. Eu amei, tô apaixonada. Esse glow aqui, sem iluminador, um glow natural, pele rica. É isso, gente. Se você gostou, então não deixe de clicar em gostei e se inscrever aqui abaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!